Legenda por Sônia Ruberti Envolvida pela floresta do Maiombe, Massabi respira os ares do progresso. A extensa vegetação rasgada pela estrada asfaltada acompanha o cenário que nos leva à sede da comuna. Conhecida pela relação comercial com a República do Congo, é no trabalho e na dedicação dos seus filhos que a comuna ganha forças para crescer. Enfim, já temos a via internacional, onde as pessoas transitam livremente, no sentido ascendente e descendente, quer dizer, sobem e descem e tudo passa por aqui. Quer dizer, o Massabi de ontem ficou na história. Hoje, o Massabi já trai tudo e todos. Aqui, o combate à fome e a redução da pobreza está, sobretudo, em mãos femininas. Do cultivo no campo aos centros de formação profissional, as mulheres estão em todas as áreas. Não sabia cozer, mas, pelo menos, que trouxeram esse trabalho, já sei. Pelo menos, cozer uma blusa, uma blusa para o próprio, já sei. Assim, estou mesmo bem contente. Não sabia cozer, bata, agora já sei como cozer a bata. E camisa também, blusa também, estou a prender. O Centro Móvel de Formação Profissional é mais um instrumento de engrandecimento da mulher. O curso de corte e costura é dos mais concorridos. Sim, sim, sai mesmo bem formada, porque nós estamos a ensinar a eles até conseguir qualquer coisa. Quando ele vai sair, tem que abrir um lugar ou assim, para ele ter qualquer coisa. No setor da saúde, Massabi conta com o empenho do corpo clínico. Eu vim para fazer o planamento. Cheguei, graças a Deus, a enfermeira me recebeu com duas mãos, fiz e me entregou os comprimidos. Gosto muito desse trabalho, com a minha idade, mas estou sempre a aguentar trabalhar sozinha, mas está precisando de técnico para vir me ajudar. O Centro presta serviços em Medicina Geral, Maternidade, Pediatria e Análises. Tenho que prestar mais atenção para os meus doentes que estão aqui comigo, porque eles precisam de nós. O meu maior sonho é de manter-me mesmo com o povo aqui. Para mim não me preocupa ir à cidade, porque é a opção que eu dotei. Há três anos na função, esta profissional faz parte da primeira turma de quadros licenciados pela Faculdade de Medicina da Universidade, 11 de novembro. Tenho uma grande alegria da minha formação e hoje mesmo eu estar nas aldeias. Todos juntos, trabalhamos para a melhoria da qualidade da vida das nossas populações. Governo da Província de Cabinda 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 Governo da Província de Cabinda